Na noite desta segunda-feira aconteceu a última sessão ordinária do mês de março na Câmara Municipal de Vereadores. O plenário da casa contou com grande presença de público, isso porque seriam votados reajuste salarial de diversas categorias, como agentes comunitários de saúde, conselheiros tutelares e professores do município. Ao final da sessão, um representante da categoria falou que, apesar de não ser o ideal, o percentual aprovado pelo Legislativo é resultado de recentes manifestações. Bom, isso é o que foi já falado aqui, é motivo da luta, é motivo da vigilância constante que nós estamos mantendo com relação ao Executivo e ao Legislativo Municipal. E isso também em função das nossas provocações durante esta semana, haja vista as manifestações que acabaram acontecendo no país todo em função da reforma da Previdência e também aqui nós aproveitando para motivar os nossos vereadores a votarem a nossa reposição geral anual. Então, isso é o motivo da garantia da nossa luta e a nossa vigilância com o que diz respeito à questão dos servidores da educação, no caso do município de Querência, ela se manterá até porque, se nós formos olhar, nós pegamos uma reposição inflacionária, mas está fora ainda dos trâmites do piso nacional para o magistério. Além desses projetos, tivemos indicações como as do vereador Domingos Robert, para atender um pedido da comunidade, indicou uma instalação de dois redutores de velocidade. É, Querência hoje, a maioria do pessoal que é motorizado, ele praticamente assim não respeita o trânsito. Querência, como tem pouco movimento, muitas vezes a pessoa pensa, não, na tal estrada, na tal local não vai ter outro carro que vai trafegar. E com isso acontecem os acidentes. Motoqueiros, principalmente, que não querência, eles passam direto à rotatória e aí que acontecem vários acidentes. Então, hoje nós temos várias pessoas que solicitaram a quebra-mola, a redutor de velocidade, e eu acho que eles têm razão porque isso é necessário para o nosso município. E quais são as localidades ali das indicações? Onde que vão ser instalados esses quebra-molas se o executivo atender o seu pedido? É, uma vai ser na Avenida Leste, próxima à rotatória da Avenida Sul, onde sobe a 242, porque ali tem bastante trânsito de crianças também, junto ali ao ginásio Nilo Perim, e a outra é na rua Nilo do Gays, que também, ali tem bastante, não tem nenhum quebra-mola, e o trajeto é longo, e o pessoal aproveita e anda porque ali quase não tem fiscalização. E também, hoje, na nossa sessão, tivemos vários projetos. Eu acho que a Câmara de Vereadores, hoje, de querência, ela, sim, tem muito trabalho. Então, hoje, eu acho que os vereadores de querência têm um trabalho maior, porque a população já é maior, então nós temos que atender essa população. O vereador Neriberto fez, sozinho ou em conjunto com outros vereadores, um total de seis indicações. Com certeza. A criação do centro de zoonoses, para nós, hoje, aqui, em querência, é de suma importância. Nós temos vários animais nas ruas aí, abandonados, que podem transmitir doença à população. E nós, tendo aqui um centro de zoonoses, nós teríamos veterinários, pessoas que, com certeza, estariam também esclarecendo às aquelas pessoas que têm o seu animal, mas deixam ele perambulando e pela rua. E, com isso, nós poderíamos também, depois de vacinações, estar também levando para uma possível doação. E a questão da unidade transfuncional de sangue também, né? Uma preocupação, inclusive, antiga. A gente sabe que vai atender as pessoas aí, que, às vezes, em uma situação ou outra, não dá tempo nem de chegar até a uma unidade mais próxima, que seria água boa, correndo risco até de perder a vida por falta desse tipo de equipamento aqui no município. Ela será de suma importância, porque nós acabaremos ganhando tempo. Hoje, nós gastamos em torno de oito horas até ir à cidade de Água Boa e voltar com esse sangue. Porque são vários exames que têm que ser feitos. Mesmo uma pessoa tendo o mesmo sangue, acaba tendo que ser feito vários exames ali. E, tendo essa AT aqui, o banco de sangue de Água Boa seria responsável, mas viria a fazer a coleta e nós teríamos todo o sangue aqui. Outra indicação importante, que eu achei também, foi a questão do monitoramento da cidade. Em pontos vulneráveis, que com certeza irá diminuir também vários crimes, tanto furto como roubo e até, quem sabe, até mesmo homicídio. O presidente da casa falou da sessão e lamentou não ter grande presença de público em todas as sessões, não só quando é votado o aumento salarial para o funcionalismo público. Exatamente. Hoje, nós tivemos 12 indicações de quase todos os vereadores e também tivemos 5 projetos de lei aprovados. Logicamente, para a gente é muito gratificante quando nós temos a população acompanhando o nosso trabalho. Infelizmente, essas oportunidades só acontecem quando há reajuste salarial. Gostaríamos que todos os projetos de interesse da cidade, a população estivesse presente. Nós sabemos que foram 4 projetos, que todos eles de interesse dos servidores públicos e municipais. E gostaríamos, nas sessões sequentes, que a população se faça presente também para acompanhar o trabalho dos vereadores, as indicações dos vereadores, também os projetos serão votados em benefício da população, em benefício de toda a sociedade carenciana. Tivemos a grata satisfação de ter essa oportunidade de manter aquilo que já foi efetivado na gestão anterior e que está mantendo na gestão atual, que é o piso salarial dos professores. E, da mesma forma, o RGA dos demais servidores públicos municipais que foram aprovados nessa sessão de hoje e que, com certeza, estará sendo efetivado já nesse mês de março. De qualquer maneira, fica o convite para a sociedade que venha participar mais vezes, não só quando vai votar algum projeto específico que pode favorecer alguma classe, mas sim que o cidadão faça parte do Poder Legislativo também, acompanhando as ações da Câmara Municipal. É, com certeza. Isso é gratificante e até bom para a gente, porque a população vai ver realmente a efetividade do trabalho de cada um dos senhores vereadores que estão aqui.